Com mais de 25 anos de experiência, a MBM Metalúrgica Briosa da Maceira Limitada, sediada em Leiria, é hoje uma das referências no mercado metalomecânico, cuja principal atividade é a produção e montagem de sistemas de elevação, tais como pontos-rolantes, pórticos, monorailes, gruas e comercialização de acessórios, bem como o serviço de manutenção corretiva e preventiva destes equipamentos. Dada a qualidade dos equipamentos fabricados e serviços prestados, a MBM ganhou uma grande implantação no mercado fruto do investimento em novos equipamentos e contratação de mão de obra especializada, a par de uma sustentada evolução tecnológica. Com o intuito de elevar a MBM a níveis de eficiência e eficácia compatíveis com as atuais exigências do mercado interno e externo, a empresa assume uma aposta na formação, na inovação e no desenvolvimento de métodos de organização orientados para uma evolução e melhoria contínua que permitam confiança e satisfação dos nossos clientes. Desde o projeto ao serviço pós-venda, procuramos a sua melhor solução.